A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas foi instalada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina durante a manhã desta terça-feira, dia 28 de fevereiro. O deputado estadual Lucas Neves, do Podemos, foi eleito presidente do colegiado ao lado do deputado estadual Jair Mioto, do União, que ocupará o cargo de vice-presidente. Ainda fazem parte desta comissão os deputados Márcio Machado, do PL, Maurício Peixer, do PL, Fernando Creilin, do MDB, Marquito, do PSOL e a deputada Luciane Carminati, do PT. O parlamentar Lucas Neves falou sobre os principais desafios de presidir a comissão. A gente tem essa grande missão de fortalecer os centros terapêuticos, garantir que o Estado continue a manutenção das vagas oferecidas que são pagas pelo programa Reviver, ampliá-las para que mais pessoas que estão nessa situação lutando contra as drogas tenham a oportunidade de se recuperar, de ter uma vida diferente dali em diante.